Olá, meus amigos do Portal do Notícias, é você que nos acompanha através de nossas plataformas digitais, tanto nas nossas redes sociais, como também em nosso site e também em nosso canal no YouTube, a TV Portal. Nós estamos aqui na Secretaria de Saúde do município de Pedra Branca, para falar aqui da campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Campanha essa que está iniciando, que iniciou agora dia 7, segue até o próximo dia 25 de outubro. Certo? Está aí vacinando, imunizando crianças de 6 a menos de 5 anos. A campanha também que seguirá no mês de novembro, com a segunda etapa prevista para acontecer no mês de novembro, vacinando aí os jovens de 20 a 29 anos. Mas quem vai trazer mais detalhes aqui dessa campanha e também falar um pouco aqui da situação de Pedra Branca, é a nossa amiga aqui, Socorrinha Azevedo, ela que é coordenadora do setor de imunização aqui do município de Pedra Branca. Socorrinha, primeiramente, obrigado por nos receber aqui na Secretaria, está certo? E nos fala um pouco aí desta campanha que iniciou ontem a nível nacional, e Pedra Branca, assim como todos os municípios brasileiros e os 184 do estado do Ceará, também estão aí nessa campanha de combate ao sarampo. Como é que está aí a campanha, como é que está aí a participação dos pais nesse segundo dia da campanha? Boa tarde, Socorrinha. Boa tarde, Vando, boa tarde a toda a população de Pedra Branca e a quem acompanha o portal de notícias. A gente iniciou ontem, como você já falou, a nossa campanha, uma intensificação também, que desde o mês passado, a gente começou com essa intensificação para as nossas crianças de seis meses a menor de um ano, que por conta do surto do sarampo, o Ministério quis antecipar um pouco essa faixa etária, porque ela já é uma vacina de rotina para as crianças de um ano, que é a primeira dose, e de um ano e três meses é a segunda dose. Mas devido ao surto, e por as crianças estarem muito suscetíveis a essa doença, então eles anteciparam para a faixa etária de seis meses a menor de um ano, a 11 meses e 29 dias, que seria a dose D, não seria a primeira dose, seria uma dose D, uma dose só para proteger, mas que não deixa de ter que os pais darem a primeira dose com um aninho e com um ano e três meses. Então, assim, por conta disso, do surto continuar nesse impasse que está, eles resolveram fazer essa campanha agora, para as crianças de seis meses a menor de cinco anos, mas a orientação que a gente recebeu foi que seria vacinado as crianças que ainda não estão imunizadas. As que já foram imunizadas, não precisa receber essa dose agora, pelo menos foi a orientação que a gente recebeu da nossa regional de Quixadá, que vacinaríamos as crianças que ainda não foram vacinadas. Portanto, eu oriento aos pais, por favor, não deixem de levar as suas crianças aos postos de vacinação. Temos 13 unidades de saúde, as 13 estão com vacinas, porque a gente já tinha vacina de rotina, já tinha estoque na rede de frios, que fica ali na CAF, como também cada unidade tinha um pouco de vacina, e a gente iniciou. Porque, assim, até então, hoje, a gente não recebeu nenhuma vacina a mais do Ministério. Estamos esperando que essas vacinas estarem para chegar hoje na regional de Quixadá, e amanhã eu estarei mandando buscar nessas vacinas. Não sei ainda qual a meta que a gente vai receber de vacina a mais para essa campanha, que, assim, na realidade, eu nem considero uma campanha. Para mim, continua sendo uma intensificação para as crianças que ainda não foram imunizadas, que estão desprotegidas ainda contra o sarampo. E, assim, a nossa... Para a gente, todo dia é dia de vacinação. Lógico que tem... Às vezes, as mães dizem assim, vocês dizem que todo dia é dia, mas eu levo meu filho para o posto e a vacinadora ou a enfermeira diz, ah, mas nós não abrimos vacina hoje. Sim, realmente. Tem algumas vacinas que, assim, os pais, as mães, às vezes, não entendem mais. Estou aqui justamente para explicar que tem algumas que são um frasco com 10 doses e que dura poucas horas depois que abre. Então, se chegar uma criança hoje em um posto de saúde para tomar, digamos, uma VIP, então, se a vacinadora abrir somente para aquela criança, eu vou perder nove doses. E a gente já está em falta de vacina. A gente está vivendo um momento que a gente está em falta. Agora mesmo, eu estou com falta em algumas vacinas. Então, assim, a gente não pode ter desperdício. Por isso que tem os agendamentos de algumas vacinas. Só isso que a gente quer que as mães entendam. Mas, assim, em relação à nossa campanha atual, que é sobre o sarampo, muitas crianças já foram imunizadas, Vando, muitas crianças. As que estão completando seis meses, as mães estão levando aos postos. Hoje mesmo, teve no Lagoa Velha, a Semana da Criança, e isso elas fizeram várias ações, voltada à criança, principalmente a imunização, a verificação da caderneta, que fora o sarampo, para ver se tinha mais alguma vacina em atraso, para colocar em dias. E também foi Lagoa Velha, Santa Úrsula, que quando você me ligou, eu estava lá no PSF da Santa Úrsula, justamente com as crianças, verificando cartões, brincando um pouquinho com elas, para poder interagir ali com elas, até mesmo para que elas percam esse medo, o tabu de ter medo da vacina. Porque, assim, elas ficam com medo por conta da agulha, e às vezes os pais ficam com pena de furar. Mas, gente, é uma proteção. É uma proteção. É melhor a gente ver ali aquela furadinha no momento, e proteger o seu filho contra várias doenças, do que depois você vê ele doente, e aí não... Lembrando que a vacina que está sendo oferecida agora é a tríplice viral, não é isso? Tríplice viral, isso. Ela é preguiça contra sarampo, cachumbo e rubéola. E tem um filho que está aí com cinco meses, a campanha vai finalizar agora, dia 25, e ele só completa os seis meses no próximo mês. Essa criança vai ser vacinada quando? Na próxima campanha? Como é que fica essa situação? Assim que ela completar os seis meses, os pais podem estar levando a um posto de saúde da sua unidade. Se mora ali no bairro da Santa Maria, pode estar levando no Santa Maria, que aí já é vacinada. Ela é monodose. Ela é monodose. Aliás, corrigindo, tem a monodose, que no momento a gente está com poucas unidades, poucas doses, e tem a de dez doses. Se no momento a gente tiver só com um frasco de dez doses, aí realmente tem que juntar as dez crianças para poder abrir o frasco. Porque se eu abrir para uma, eu vou perder nove doses. Eu vou estar deixando de vacinar nove crianças mais na frente. Mas aí é só procurar a unidade de saúde, que aí a vacinadora vai orientar direitinho. Se no momento ela puder vacinar, ela não deixa voltar. Mas se caso ela tenha que juntar, ela vai dizer, ó, eu vou juntar tantas crianças para tal dia você traz a criança. Aí ela abre o frasco e vacina todas de uma vez. Aí o trabalho fundamental também é dos agentes comunitários de saúde, que tem uma importância fundamental nesse processo, né? Com certeza. Eles são fundamentais e eles ajudam muito, né? Eles orientam, eles avisam. Tem alguns que são tão assim, tão dedicados, sabe? Que enquanto a mãe não leva, eles não sossegam. Fica, ó, você não levou seu filho, né? Ó, vacina tal dia, tá marcada, a vacinadora vai abrir o frasco, você não deixa de levar. Tem alguns que colocam na garupa da moto, a mãe e a criança se levam para o posto. As meninas são assim, excelentes, elas dão um apoio enorme nesse sentido. Nós sabemos que a maior incidência do sarampo, nesse período agora, está sendo na região sudeste, né? Mas nem por isso os governos estaduais não estão relaxando, justamente o governo federal fazendo essas campanhas, né? Nós tivemos conhecimento que vocês receberam um alerta da Secretaria de Saúde do Estado devido a ônibus que estavam seguindo o estado de São Paulo com o destino à Pedra Branca, né? E poderiam vir pessoas infectadas. Como é que foi esse alerta? O que foi que foi feito nesse caso, Socorrinha? Isso, Wando. Foi, assim, bem preocupante, sabe? No momento, foi na sexta-feira passada, a gente estava num evento na praça, que era um evento da Semana Branca, da Saúde Bucal, e o pessoal da regional, o diretor da regional de Quixadal, se estava lá, quando a secretária, a Miriam, me chamou e disse que tinha uma notícia, assim, bem, né? Aí, ele disse, ó, o estado acabou de entrar em contato comigo, está vindo um ônibus de São Paulo e a suspeita que vem é uma gestante com suspeita de sarampo, né? Dentro desse ônibus e o destino dela é Pedra Branca. Então, já ficou todo mundo em alerta. Eu, como coordenadora da imunização, a doutora Leila, que é coordenadora da epidemiologia, né? Que a gente trabalha muito ligado nessa parte, a epidemiologia e a imunização, né? A doutora Rusleide, que é da atenção básica, assim, todo mundo se mobilizou, a gente começou a ligar para várias pessoas, né? A doutora Leila ligou para a família dessa moça e, assim, depois a gente descobriu que a moça não era de Pedra Branca, né? Era de Mombassa e, realmente, estava vindo nesse ônibus, tinha viajado sem permissão, né? Porque aí o estado de São Paulo entrou em contato com o estado do Ceará alertando, porque ela tinha sido orientada a não viajar e, mesmo assim, ela viajou, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo esse pessoal que vinha no ônibus foram... O estado acionou todas as cidades que o ônibus ia passar e eles foram imunizados lá no estado do Piauí ainda, foram imunizados lá. E aí, quando o ônibus chegou em Tauá, já pegaram a gestante e levaram para o destino dela. Mas, aí, deu tudo certo, graças a Deus. Esse tipo de alerta é fundamental a importância para se evitar, tendo em vista que o vírus circula, né? Circula dessa maneira. Não é porque o nosso estado não tem o índice de infestação como está o estado de São Paulo, mas o vírus está circulando, né? Exatamente. E a gente sabe que o fluxo de pessoas indo e vindo de São Paulo, né? É muito grande. Então, assim, graças a Deus a gente não tem casos aqui, não tem notificações aqui, né? Assim, não teve nenhuma notificação suspeita, mas nem por isso a gente vai ficar de braços cruzados, né? E nem por isso também as mães podem relaxar em nenhum momento e deixar de vacinar seus filhos. Não só contra o sarampo, mas contra todas as doenças, né? Porque, assim, infelizmente, Vanda, eu fico muito triste porque tem mães que ainda dão muito trabalho para levar seus filhos para a unidade de saúde. Muito. É tanto como eu lhe disse. Algumas agentes de saúde é preciso colocar a mãe e a criança na moto delas, no transporte delas e levar até o posto, porque senão elas não vão, né? É de fundamental importância, né? Que os pais colaborem, porque é o próprio bem do próprio filho, né, Socorrinha? Isso. Muito importante a colaboração dos pais, né? Que fique atento a isso, que não deixe as vacinas de seus filhos atrasarem de jeito nenhum, porque não é uma responsabilidade do agente de saúde ter que manter a vacina do filho, né? De uma pessoa em dias. Não é responsabilidade, assim que eu digo, a mãe é a principal responsável em querer vacinar a sua criança, porque os profissionais estão lá, né? Porque, às vezes, muitas mães, tipo, culpa os agentes de saúde, culpa a vacinadora, eu fui, mas não sei o quê. Tudo bem, é como eu já expliquei no começo da matéria. Algumas vacinas precisam ser agendadas. Então, não se chateie se você for hoje à unidade e não puder vacinar. Se ela disser venha tal dia, volte, né? Não se acomode, não. Porque, justamente, são normas que a gente precisa seguir, né? Eu quero agradecer aqui por nos receber nesse fim de tarde aqui na Secretaria de Saúde do município de Pé-da-Branca, certo? E eu deixo os microfones do portal para você fazer mais um esclarecimento, algo que eu não perguntei, certo? Obrigado, Sônia. Pronto, obrigada também, Vando. E, assim, só esclarecendo, como eu já também falei que a gente está em questão de algumas vacinas que estão faltando, hoje está chegando uma quantidade em que xadar e amanhã estarei mandando buscar essas vacinas, mas, assim, de algumas vacinas que a gente está em falta, que é a DTPA, que é para gestante, e também a gente pode substituir ela para o reforço de, o segundo reforço das crianças de quatro anos, eu vou estar recebendo só 40% dessas doses, né? E também da PENTA, que já está com quase dois meses que a gente está em falta, algumas unidades ainda têm uma ou duas doses, né? Porque vem, a gente vai recebendo e, às vezes, não tem aquela quantidade, não usou tudo no mês, algumas ainda tinham restinho agora, né? mas, assim, a previsão de normalizar realmente essas vacinas é só no próximo mês, né? E isso acaba que nos atingindo, atingindo as crianças, mas, assim, não é culpa do município, não é culpa da secretária, não é culpa do prefeito, não é culpa da coordenadora, né? É uma questão ministério, né? É assim como também todo mundo sabe que a gente está enfrentando há algum tempo também a falta de soro antirrábico, soro antiofídico no hospital, né? E, assim, o Paulo Jorge, que é o enfermeiro-chefe de lá, e a Edith, são muito, assim, a gente sempre está mandando buscar em Quixadá, mas, realmente, a falta é ministério. E o ministério alega que é justamente a questão dos laboratórios, né? Então, assim, não é uma coisa que o município, né? Porque, às vezes, o pessoal fica cobrando o que o município está fazendo para reverter isso. Não tem o que o município fazer, a gente cobra, né? A gente liga para a regional, a gente, às vezes, liga para o Estado, mas tem que esperar o ministério resolver essa situação para poder estar mandando para o Estado, o Estado liberando para as regionais e as regionais liberando para os municípios. Então, assim, às vezes acontece de chegar algum paciente mordido de cachorro, de raposa, e alguns pacientes são um pouco mais graves e aí tem que ser transferido para o IJF, porque é o único local que ainda tem um restinho de soro, assim, para esses casos é o IJF, né? Então, mas o Paulo já está muito atento a isso, né? E, assim, o que a gente pode fazer enquanto município pode ter certeza do que a gente está fazendo. Tá certo? Socorrinha, obrigado mais uma vez por falar com a gente, tá certo? Eu que agradeço. Muito bem, meus amigos, queria finalizar aqui, agradecendo mais uma vez a Socorrinha, dizendo a você, mãe, a você, pai, principalmente você de Pedra Branca ou da sua cidade que está nos assistindo agora, que procure os PSR da sua cidade para vacinar, para imunizar os seus filhos, tá certo? Pois é muito importante para ele. Com a imagem de Marcos Alves, Vando Carlos para a TV Portal. Obrigado. 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 Obrigado.